Programa Repertoriando. Mil e uma histórias, brincadeiras, descobertas, cantos e acalantos. Olá, ouvintes! Olha nós aqui de novo. E que bom que vocês também estão aí pra mais um Repertoriando. Estamos no ano dois. Esse é o programa de número cento e oitenta e um. Uma realização da Prefeitura de Rio Preto, por meio das Secretarias de Comunicação e Educação, em parceria com a Rádio Educativa. Elementar, minhas caras, Reni Trombe e Rorribeiro, misteriosas e enigmáticas companheiras. Engraçadinho. Nós somos tão transparentes e verdadeiras. Sempre entregues e inteiras. Agora, o conto que vamos ler no programa de hoje... Hum, ele sim é carregado de mistério e com um grande enigma a ser desvendado. E para essa difícil tarefa, ninguém melhor do que o mais famoso de todos os detetives. Senhor Sherlock Holmes! Então, bora acompanhar essa penosa e cacarejante investigação? Sim! Sala de leitura. O incrível enigma do galinheiro Marcos Rey. Isso aconteceu numa época em que o grande detetive Sherlock Holmes estava aposentado e um tanto esquecido. Em Londres, onde morava, ninguém mais o chamava para elucidar mistérios. Conformava-se, dizendo... Não se fazem mais bandidos como antigamente. Meu tio Clarimundo, leitor das aventuras de Sherlock, foi quem decidiu contratá-lo. Mas que não trouxe o seu secretário, doutor Watson. Que só servia para ouvir no final de cada caso a mesma frase. Elementar, Watson. Ah, mas se trata de um caso tão insignificante! Protestou uma mãe. Insignificante? Esse enigma está nos pondo malucos! Argumentou o papai. Alguém andava assaltando o nosso galinheiro. A cada dia sumia uma galinha. Quem faria isso? Estando a casa cercada por paredes de imensos edifícios, não havia muro para saltar, nem grades para pular. E na casa, só morávamos eu, meus pais, tio Clarimundo e Noca, a velha empregada. Um enigma muito enigmático, sim! Sherlock Holmes chegou e hospedou-se no quarto dos fundos. Ele, seu boné xadrez, seu cachimbo lógico e mais logicamente, sua lupa, que aumentava tudo. Chegou anunciando. Chamarei esta aventura, o caso das galinhas desaparecidas. Ou ficaria melhor, o incrível Enigma do Galinheiro. Ambos são bons, mas... Na maior parte das vezes, o culpado é o mordomo, informou Sherlock. Onde está o suspeito? Ah, não temos mordomo. Lamentou o tio Clarimundo. Então, me levem à cela do crime! Levamos Sherlock ao quintal, pequeno e exprimido entre os prédios. Ele tirou a lupa do bolso, um palito ou folha de árvore, examinava concentradamente. Depois, tomava notas num caderno. Mas, como a viagem o cansara, foi dormir cedo. Na manhã seguinte, minha mãe acordou com uma informação. Assumiu outra galinha. Esta noite, dormirei no galinheiro. E dormiu mesmo, sentado numa poltrona. Desta vez, eu que o acordei. Mr. Holmes, roubarão mais uma galinha. A notícia fez com que se decidisse. A história se chamará mesmo, O Incrível Enigma do Galinheiro. Ah, não estamos preocupados com títulos. Rebateu meu tio. Mas meu editor está... Neste dia, consegui ler o caderno de anotações do detetive. Li nada, nada, nada. Um nada em cada página. Organizado, não? Também nesse dia, Sherlock telefonou a Londres para trocar impressões com o fiel doutor Watson. Uma fortuninha em chamadas internacionais. E as galinhas continuavam desaparecendo. Apesar de Sherlock Holmes dormir no galinheiro. Ele já andava falando sozinho. Nem sinal de gato, cachorro, raposa, gambá. Todo o meu prestígio está em jogo. Por fim, restou apenas uma galinha. À hora do almoço, o famoso detetive, sentindo-se velho e fracassado, sofreu uma crise chorando na frente de todos. Nós nos comovemos muito com a situação. Um homem daqueles derramar lágrimas. Noca, então, deu um passo à frente e confessou. Eu que roubava as galinhas. Dava as famílias pobres numa favela. Sherlock enxugou imediatamente as lágrimas na manga do paletó. E já sabia! Fingi chorar para que ela confessasse! Então desconfiava de Noca? Perguntou o tio Clarimundo. Encontrei penas de galinha no quarto dela. Elementar, Clarimundo! E o que dizem de... Comermos a penosa que resta no galinheiro? Não sei se foi escrito o incrível enigma do galinheiro. Se foi, pobres leitores. Na verdade, eu que roubava as galinhas para dar aos favelados. Inclusive, quando o detetive dormia no galinheiro. Noca sabia disso. Assumiu a culpa em meu lugar. Elementar, Mr. Sherlock Holmes. Pois é, já não se fazem mais detetives como antigamente. Pelo menos, nesse conto escrito pelo Marcos Rey. Que é o autor de livros de aventuras, romances, roteiros de cinema, contos e crônicas. Esse texto está na coletânea do livro Vice-versa ao contrário. Onde vários autores recontam histórias clássicas. Contam-nas de um jeitinho diferente. Eu adoro essas novas versões. Onde o autor muda o final ou mostra como seria a história se acontecesse hoje e não antigamente. O Marcos Rey pegou um personagem clássico. O maior de todos os detetives da literatura e do cinema. E o colocou em um novo contexto. Nos apresentando um Sherlock Holmes velho e fora de forma. Que não consegue mais desvendar mistérios e capturar um simples ladrão de galinha. Mas que mente descaradamente na tentativa de manter sua fama. De detetive a trapaceiro. E vocês, ouvintes? Curtiram essa versão? Já conheciam o detetive? Aprendendo mais. Sherlock Holmes é um dos mais famosos personagens dos romances policiais da literatura britânica. O infalível detetive foi criado em 1887. E ainda hoje é um dos mais atraentes personagens dos romances policiais. Um detetive atraído por criminologia detalhista. Com grande capacidade de observação e dedução. Ao seguir pistas e resolver mistérios abandonados pela polícia como sem solução. Sherlock Holmes foi criado pelo médico e escritor britânico Conan Doyle. Nascido em Andimburgo, na Escócia. Em 1859. Estudou medicina. E estabeleceu-se em Londres, na Inglaterra. Foi então que começou a escrever sobre o detetive. E as pessoas gostaram tanto de suas histórias. Que ele abandonou a carreira de médico. E se tornou escritor. A maior parte dos contos de Sherlock Holmes é relatada por seu fiel companheiro, Dr. Watson. O encontro dos dois se deu no primeiro livro, Um Estudo em Vermelho. Quando o Dr. Watson estava em Londres para se recuperar de ferimentos de guerra. Agora vamos aos números. De acordo com minhas pesquisas, Sherlock é o personagem que mais coleciona filmagens. Junto com o vampiro Drácula. Nosso detetive já apareceu em 226 filmes. E muitos atores já o interpretaram. Já foram lançados mais de 60 livros do personagem. Entre romances e contos. Nossa, o cara é famoso, né? Elementar, minha cara. Beijos e até a próxima investigação. Quero dizer, até o próximo programa. Valeu. Até mais. Tchau. Você ouviu o programa Repertoriando. Uma realização da Prefeitura de São José do Rio Preto. Por meio das Secretarias de Educação e Comunicação. Em parceria com a Rádio Educativa. Tchau. 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 Tchau.